Suspeita número 2, minha vida, metida. Fim metida valentona. Que palhaça dessa? Eu não vou ficar aqui. Tira a mão de mim, seu acusado. Senhorita, onde estão as armas? Ei, ei. Mais respeito pra falar das minhas flechas, hein? Foi com elas que você cometeu o crime? Que crime? Que eu não cometi nenhum crime? A suspeita anterior deu a entender que a senhora... Aquela debochada da branca de... Ei, não, me solta que eu vou dar na cara. Segurança pro setor 4. Suspeita violenta. Não me surpreenderia se a senhorita fosse a culpada. O que você quer dizer com isso? Uma pessoa que transformou a própria mãe em urso pode cometer qualquer tipo de crime. Comeu com a comida estragada, meu filho. Princesa que não quer se casar. Muito parecido com a ladra que não quer ser presa, não acham? É ele com a comida estragada mesmo. Seus irmãos te ajudaram? Meus irmãos são crianças. E crianças não cometem crimes? Aqui, bem quanto você pode fazer entrevista? Dona Merida? Ô, me solta aqui rapidão, amor. São contra as regras, senhora. Vamos dar a velhinha da cabana e se transformar na barata, hein? Idiota. Tá liberada por hoje. Olha só, você não quer que você já tinha lá de andar frozen. Eu vou na polícia. Nós somos a polícia. Trem, e você fica longe de mim. Segurança da vez. Ai, que vontade de comer um doce. Tem açúcar. Que foi, minha filha? Tá com fome? Não, vó. Eu tava só ajeitando. Quer que eu prepare o que pra você comer? Olha, tem macarrão do almoço, tem bife. Eu passo bife. Passa a dia. Vó, eu acabei de almoçar. Então, de sobremesa, eu vou te trazer um bolo de fubá maravilhoso que eu ganhei de ritinha hoje. Ô, mãe, quem é o seu filho preferido, hein? Não me vê com essas coisas não, que pra mim é tudo igual. Mas quem que você gosta mais, assim? Nenhum dos dois, porque os dois me deixam irritado do mesmo jeito. Dona Marineide, qual neta você gosta mais? Ô, minha filha, eu tenho admiração por todos, mas você sabe que você é diferente, né? Não vai contar isso pra ninguém. Todo mundo já sabe, vó. Mãe, você me dá 20 reais. 20 reais? Pra quê? 10. Nem 10, nem 20, nem 30, que eu gastei um monte de dinheiro com roupa ontem pra você. Vou te contar, viu? Ô, menininha cara. Acha que dinheiro cresce árvore. Psiu. Ó o que vó vou ter pra você, mas não vai falar pra sua mãe não, senão eu não lhe dou mais. Ana? Paty, quanto tempo? Né, menina, faz quanto tempo que a gente não se vê? Uns 5 anos, desde a escola. Uhum, mas a gente tem que marcar alguma coisa. Ué, vamos marcar logo agora. Quinta, você tá livre? Pera aí. Não, quinta não dá. É dia de yoga. Pode ser na sexta, então. Sexta eu tenho aniversário pra ir. Ó, fim de semana. Provavelmente eu vou te estar doente. E como é que você sabe o dia que você vai estar doente? Ô, minha filha, nesse tempo o fio não precisa nem de previsão, tá começando a tacar aqui já. Daqui pro fim de semana eu tô gripada, com certeza. Dia 15. Depilação. Março do ano que vem. Que dia? Dia 28. Tenho skincare marcada. Você tem dia marcado pra fazer skincare? Tá bom, tá bom. É... 17 de abril de 2030. 2030, meus pais fazem 25 anos de casado, boda de prata. E é bem no dia 17, acredita? Pô, que pena, então. Não dá pra gente se ver mesmo. Não, Paty, mas a gente vai se falando e quando surge uma brechinha na agenda eu te aviso. E 2100, você vai poder? Ai, ô, 2100 eu vou estar livre, com certeza. É, com certeza você não vai ter nada marcado. Bia? Hum, será que a gente vai casar um dia? A gente e nós duas? É. Ah, se a gente não encontrar ninguém, a gente casa. Não, pô, uma com a outra não, né? Com outra pessoa. A gente não tem muita sorte no amor não, Laysa. Mas vai que, né? Vai que a gente encontre alguém. Será que a gente já conhece a pessoa que a gente vai casar? Tomara que não, porque a gente só conhece traste. É mesmo. Mas se a gente não casar com ninguém, a gente vai ter filho como? É isso que eu tô te falando. Se a gente não casar com ninguém, a gente casa nós duas. Adota uma criança. É, compra uma casa e vive junta. Aí vai ter festa todo fim de semana. Não, não pode que a gente vai ter uma criança. Pois é, velho. A gente tem que tentar ser boa mãe. Eu acho que a gente seria uma boa mãe. Eu também acho. Tô até bem feliz agora que a gente já planejou nosso futuro. Se a gente não encontrar ninguém, já tem um plano reserva. Só tem um problema. Qual? Se uma casar e a outra não, como é que a outra fica? Ih, velho. Eu não tinha pensado nisso. A gente chama a outra pra morar junto. Nós duas e a outra pessoa. A gente não pode se abandonar não, Laysa. Tá combinado, né? Da minha parte, tá. Da minha também. Então, pronto. Véi, que viagem foi essa? É, véi. Eu me livre que ela tá com você. Pronto. Aqui as atividades que a senhora pediu semana passada. Aqui, ó. Deixa eu olhar. Tudo bem? Não, tudo bem, sim. Tudo bem. Tá tudo certo aí? Não, pode ficar. Tranquila. Aqui tá tudo certo. Tá tudo certo aqui. Tô agando, peito turno, do jeitinho. É, viu? É, terminou aí? Posso pegar? Hum. Pode sim, viu? Aqui está. Tudo tão bem feitinho. Merece um 10, hein? E um caderno novo. Não mereço, né? Amiga, uma amiga sua me mandou mensagem dizendo que tá com saudade de mim. Mas eu juro que eu nunca vi ela na vida. Que? Amiga minha? Deixa eu ver a foto de perfil. Ah, não. O que foi? É minha avó, hein? Eu fui ensinar ela como é que usa o CapCut. Ela tá usando pra todas as fotos. Mas a amiga, ela ficou uma gata. Como é que eu usei isso aí? Me dá seu celular. Vai na Play Store ou no App Store. Baixe CapCut. Abre ele. Novo projeto. Escolhe a foto que você quer. Ferramenta estilo. Desenho 3D. E é isso. Mas peraí que eu vou ligar pra ela. Oi, minha filha. Sou eu, vó. Descobri que a senhora tá querendo pagar de novinha, né, querida? Claro, na rede social, minha filha. É o Invertinha. Tá bom, vó. E esse barulho aí no fundo que eu tô escutando, você tá onde? Eu tô num dats, minha filha. Vó, vota em quê que você tá me atrapalhando? É água, né? Que eu sou bebo água. Curta o like. Vó, a senhora tá num date. Desligou. Sua vó é a minha meta de vida. Se eu não envelhecer igual a ela, eu nem quero. Pô, mano, que sede. Ô, Vitória. Hum, dá um gole de água na moral. Ah, é só um gole, não vou beber toda, não. Ai, eu não sei onde você colocou essa sua boca. Nossa, mano, que fresca. Hum, hoje a comida tá boa. Que que é isso, Vitória? Tô olhando pra ver se lavaram direito, né, véi? Você saiu a meia hora, já até terminei. Calma que só falta o copo agora. Tô com vontade de comer um doce. Gente, eu trouxe brigadeiro pra dividir. Ai, eu quero. Aqui, ó, pode pegar essa colher. Pega esse aqui. Tá bonzão, né? Quer não, Vitória? Não aparece nunca fresca. Deus me livre esse negócio aí todo de baba contaminado. Tá vendo como ela é? Ai, meu nariz tá coçando. Sua porca, pra isso eu não tenho frescura, né? A meleca é minha, pelo menos eu sei de onde veio. Vamos ver se você tá com protetor aí. Sempre aqui, ó, claro. Ai, me presta. Ó, eu tenho esse daqui, que é branco normal, comum. Eu tenho esse daqui, que é tipo base. Eu tenho esse daqui, que é bastão, tipo base. Eu tenho esse aqui, bastão, incolor. E o que eu acho que mais protege, tipo, bastão. Bora, Lúcia! Pera aí, deixa eu terminar de passar protetor. Lúcia, mas o dia tá nublado. É, e o raio ultravioleta tira férias igual você, né? Tá descansando ele. Só porque tem nuvem no céu. Fica aí achando, viu? Ó, pera aí que eu vou te mostrar. Tá vendo essa idosa aqui? Ela passava protetor só no rosto, esquecia do pescoço. O seu pescoço ficou todo enrugado e o rosto ficou lisinho, velho. Tipo assim, ela deve ter uns 70 anos e o rosto de 20 anos. O sol hoje tá forte, né? Eu também. Tá uma coisa de doido. Quer um protetorzinho, não? Não, não. Um protetorzinho tá lá pra proteger a pele? Não, quero não. Quer não? Vai sim, protetorzinho. Eu não quero não. Vai passar sim pro protetor solar. Odeio passar protetor solar. É, eu também vou odiar sua cara daqui a 20 anos. Parece ser um dragão, meu filho. Vai parecer que fez a harmonização facial ao contrário. Cheia de mancha, cheia de verruga, cheia de... Oi, gente. O que é isso, véi? Por que que tem um avatar no meu carro? Júlia, você ainda não colocou o uniforme? Ah, mãe, não quero ir pra escola hoje, não. E tem algum motivo específico? Porque eu tô me sentindo muito mal. De 0 a 10, quanto é que você tá sentindo mal? 10. Então bora pro hospital, né? Bora, vou levar meu celular, tá? E aí, tudo bem, Júlia? Então, eu trouxe ela aqui porque ela disse que a gente tá muito doente. É, eu tô. O que que você tá sentindo? Eu tô... Eu tô sent... Tá, eu vou falar alguns sintomas e você me confirma. Tá bom. Tendo tosse? Demais. Dor de cabeça? Ah, muito. Dores nos músculos? Tô conseguindo nem mexer a mão, ó. Chega tá mole. Sentindo muito sono? Ai, desculpa, acabei dormindo. Ó, tá surgindo muitos casos de imunonucleose e você parece que tem. Você vai ter que ficar 4 semanas em casa. Maravilhou! Ai, que chato. É, filha, a pena que a gente encana da sua escola começa semana que vem, né? Você não tá bem. Quem que falou que eu tô mal? Você mesma. Socorro, elas querem me prender. Filha, senta aqui que eu quero te falar uma coisa. O que foi? O que aconteceu? Então. Você foi adotada. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Por isso que meus irmãos são ruivos. Mãe, eu agradeço a tudo que vocês me deram até hoje. Mas eu quero conhecer os meus pais biológicos. Quê? Minha filha, eu sou sua mãe biológica. Esse casal aqui, ó, veio te adotar. Eu coloquei essa foto aqui sua no site. E eles gostaram e vieram te adotar. Rogério e Sandra, o nome deles. Já disse que você desobedece. Não ajuda em casa e é péssima aluna. Não me envergonhe, viu? E não tem devolução, queridos. Começando a pravorar, turma. Malandramente, você. Eu quero saber quando a revolução chamada BBB resultou na divisão do antigo Brasil. Ah, e logo depois da pandemia do Covid. Exatamente. E quais foram os líderes políticos que motivaram esse acontecimento? De um lado, o político Felipe Antoniás Prior, número 20. E do outro, Juliette Freire, número 21. Certa resposta. E como foi feita essa divisão do antigo Brasil? Fácil. Foi feita na era tiktokiana, quando o presidente Bonino obrigou a população a escolher um lado utilizando a música It's Trick. Muito bem, Malandramente. Você pode fazer uma demonstração pra turma? Tá ok. E aí, você escolhe um lado. Muito obrigada, Malandramente. E pra próxima prova da turma, eu quero que vocês estudem os memes e me digam quais foram as principais figuras que marcaram nessa época. Tô ok? Podem ir. 3, 2, 1, Feliz Ano Novo! Go! O que que é isso? Bem-vinda a passagem. Passagem não, porque eu não comprei passagem nenhuma. Essa é a passagem para o novo ano. 2022? Sim. E ele está logo ali. Ele realmente está parado bem ali, pode olhar. Pois é pra lá que eu vou. Não! Antes você tem que se reconciliar com 2021. Tá bom, você tem um machado, uma faca, alguma coisa assim? É sem ódio no coração, querida. Aceitar o abraço dele. Eu não consigo, eu quero 2022. Não, não faça nada. Se você está com o ano novo, ele vai... Não, não! Sumiu! É, não vai ter jeito. 2021 vai ser seu ano de novo. Se prepara. O que que eu fiz? Ei, são 3 da manhã. Acho melhor a gente dormir. Não, pera aí, gente. Não está nem apertada ainda. Isso é fazer xixi. Eu disse dormir. Pra onde? Não, eu não disse ir. Eu disse dormir. Mas você tem uma escada? Subir, não. Não é subir. É dormir. Dormir. Eu lembro de a gente ter cortado o cabelo ontem. Esse é o cabeleireiro Valdemir. Eu disse dormir. Isso é sorrir. Eu disse dormir. Dormir, dormir. Isso é mugir. Eu disse pra gente dormir. Ah, tá. Bora. Não, eu disse dormir. Eu disse assistir. Assisti mais 10 mil vídeos inúteis. Mas você disse assistir. Não, mas eu cheguei lá na cara dela e falei assim. Você, querida, é uma ridícula, uma tarica, uma vata. Oi, meninas. Tia. Oi. Nossa, que legal encontrar a senhora por aqui. É, eu vim resolver as coisas no banco aqui perto. E aí, como é que tá sua mãe? Tá ótima, tia. E a senhora, como é que tá? Tio Roberto também. Faz tempo, né? Que a gente não se vê. Todo mundo. A Julia não me procura mais, essa menina. Poxa, é porque a Julia tá estudando muito. Eu tô tão preocupada. Ela nem sai mais de casa. Nossa, tia. Eu também tô estudando muito. Não tenho tempo pra nada. É que esse ano tá muito difícil, né? É mesmo. Vocês precisam se dedicar muito esse ano. Ó, tô indo, tá? Manda beijo pra sua mãe. Tchau, tia. Manda sim. Beijo. O que que foi? Mãe, eu vou sair. A senhora quer alguma coisa? Só quero isso mesmo. Isso o quê? Que você saia. Esse dia tá perfeito. Azul com sol. Ninguém merece. Vai reclamar até do dia que tá bom? O problema não é o dia, não. Eu disse que ninguém nessa casa tá merecendo um dia assim. Tão bonito. Mãe, a senhora pode ser menos sincera? Tanta sinceridade assim, fica chato. Verdade, minha filha. Você tem toda razão. Eu tenho mesmo? Não era pra eu ser menos sincera? Ô, vó, senta aqui com a gente pra assistir o vídeo do casamento. Não quero. Já fui obrigada a ver ao vivo. Agora eu tenho que ver na televisão? E aqui, tia, são minhas filhas quando nasceram. A primeira é bonitinha. Agora a segunda não teve muita sorte não, minha filha. Esse café tá com gosto de barata. Por acaso já comeu barata, Gilberto? Não. A senhora pode falar sério e parar de ser tão irônica? Próximo. Bom dia. Oi, amor, tudo bem? Qual que é o seu nome? Duda. Uhum. Ô, Duda, tira o boné, por favor. O boné? Isso. Posso sim. Obrigada. Será que pode sorrir? Eu fico bem mais bonita sorrindo. Eu vou sorrir, vai. Sem sorrir. Isso. Será que eu parto o cabelo de lado? Ou deixa assim no meio? Dura, por favor. Fica quietinha. Se não, tá dificultando o meu trabalho. Duda, ajeita o cabelo pra trás. Tá bom. Fica paradinha pra gente ser bem rápida, que tem muita gente ainda. Perfeita. Posso ver? Uhum. Meu Deus, se sofreu assim, vou pedir pra tirar outra. Eu não gostei muito, é minha cara mesmo, não tem nada a ver com a foto, é minha cara. Tem como tirar outra? Não, infelizmente não temos como. Tá bom, então. Ô, Duda, peraí. Oi. É R$35,00. Você não quer ver a carteirinha? É obrigatório. Hoje você que vai cuidar da loja, espero que esteja preparada. 100% preparada. Basicamente você só tem que atender clientes sempre sorrindo e mostrar as peças. E qualquer, qualquer peça que ela experimente sempre vai estar perfeita. Uhum. Olá. Tô procurando alguma coisa específica? Eu tô indo pra um casamento e eu queria uma saia. A saia tá tão fora de moda. Que bom, vem comigo. Ai, eu adorei essa brilhosa. Por quê? Quer chamar mais atenção da noiva? Sorry? Tô linda essa brilhosa. Vamos experimentar. Ai, eu adorei. Você gostou? Gostei. Gostou mesmo? Só essa saia horrorosa mesmo? Quer dizer, só essa saia? No débito, por favor. Pode deixar. Qual que é a diferença de débito e crédito mesmo? Crianças. Venham aqui. Vem. Morri. O que foi? Eu tenho uma história incrível pra contar pra vocês. Qual a história? É sobre essa casa. A casa da vovó? Vocês sabem que essa casa é muito antiga, né? Por isso que nem sempre foi uma casa. E aqui era o quê? Era um cemitério. Um cemitério? E a casa foi construída em cima desse cemitério. Por isso que a gente tá arrojada de um monte de espírito. Vou falar pra mamãe. Não, 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 não. É um segredo nosso. Ai, desculpa que você sabe que isso tudo aconteceu. Eu sei porque eu sou o espírito de uma galinha. Nossa, velho, queria muito hambúrguer agora. Ai, também. Com batata frita e cheddar. Então bora pedir. Você acha que a vida é um morango, ela, né, Júlia? Vou ter que comer o feijão com arroz que tá na geladeira. Ela não tem um dinheiro não, velho. Ai, eu pago pra vocês pra pegar meu cartão. Quê? Paga? Pra gente? Sem dívida, sem juros? Pago, amiga, pra essas coisas. Então paga, né? Vocês vão querer hambúrguer de quê? De cheddar. Meninas, comprei um tênis novo. Lindo, perfeito, personalizado pra mim. Você tá colecionando tênis? Ou você tá sendo patrocinada? E já foi quatro tênis esse mês, né, que você me mostrou. É que eu amo tênis. Eu sempre tive um sonho de ter muitos tênis no meu closet, sabe? Uma prateleira só de tênis. E posso saber onde você tá arranjando dinheiro pra pagar esse tanto de tênis? Amiga, calma. Tudo certo no tempo de Deus. E a gente consegue as coisas, aos poucos. Oi, Júlia. Tô terminando de me arrumar aqui pra ir na sua casa. Tá, vem, amiga. Mas eu mudei de endereço, tá? Vou te passar o novo endereço aqui. Por quê? Você mudou de endereço? Aham. É o endereço da minha mansão. Mansão, Júlia? Como assim? Ai, amiga, depois eu te explico. Uma longa história só vem. Vai, eu tô estranhando demais, Júlia. Eu também, velho. De onde que ela conseguiu tanta grana? E você acha que eu sei? Eu sei. Por quê? Ó. Obrigada pela rosa. A ti. Matheus 2.0. É o brabo. Eu não acredito, não. Peraí que agora que eles compram a nossa mansão também. Que pau, hein, Ana? Seu olho tá doendo? Que olho? Tá doida? Eu coloquei um piercing. Mano, a Ana colocou um piercing. Quê? Ela colocou um piercing, velho? Eu quero colocar um piercing também. Ele vem com agulha desse tamanho assim, ó. Aí ele vai furando, furando, furando. É do nada. Pá! Aí você vai sentir sua pele começar a queimar. E dói? Demais! Cala a boca! Você, Ana? Ah! É o meu piercing! Ah, amiga, desculpa, desculpa. Tá comendo muito. Deixa eu ver. Tudo bem, de boa. Mano, vocês viram o tamanho da espinha da Ana? Tá enorme. Que espinha! Você é idiota? É um piercing. Nunca viu, não? É um espinha. Tá falando de criança. E qual foi a reação da sua mãe? De boa! Ela adora piercing. Ela que me levou pra colocar... Sério? Do seu pai? Ó, aí já foi um pouquinho mais complicado. Mas hoje ele adora, ele gostou. Que bom! Professora, posso ir no banheiro? Agora, Ana? É porque eu preciso limpar o piercing. Tá, pode ir. Obrigada. Quer ajuda, Ana? Eu te ajudo. Sabrina, você sabe me dizer o motivo de você ter vindo aqui? Porque eu não aguento mais certas pessoas da minha casa. Hum, e por quê? Porque ninguém me respeita naquele lugar. Me dê um exemplo. Esses dias eu fui pro shopping com minha amiga e minha mãe me obrigou a levar uma criança que tem lá em casa. Essa criança, por acaso, é seu irmão? Exatamente, mas não tem nada a ver comigo. Hum, e por que você não gosta de levar ele? Ele é estranho, doutora. Fica fazendo umas piadas sem graça. Me envergonha. E o seu irmão gosta de sair com você? Claro, ele gosta de me envergonhar. Não é apenas uma admiração de irmão? Doutora, você não tem entendido. Essa criança é uma peste. Ela que devia vir aqui no psicólogo. E o que sua mãe pensa sobre essa relação de vocês? Ah, minha mãe fala pra eu parar de me achar o centro do universo. Que não é porque eu nasci primeiro, que eu sou a principal, que a vida do meu irmão importa também, mas ele é o queridinho. E você se acha o centro do universo? Se eu me acho? Ai, doutora, claro que não. Eu sou o centro do universo. Bom dia, crianças. Bom dia, Pró. Como foi o final de semana da senhora? Nós paramos no capítulo... A gente tá falando dos anfíbios. Capítulo 4, página 77, parágrafo 2, linha 3, se eu não me engano. Eu tenho um babado pra te contar. Peraí, peraí. Deixa eu terminar a aula que a gente conversa. Certo, Pró. Então na prova vão ter questões abertas, questões fechadas, não é isso? Quantas abertas, mais ou menos? Gente, silêncio, por favor. Silêncio. A professora tá falando. Presta atenção. Ou se não finge... Oi, Ju, diga. Você sabe resolver essa questão? Ah, é porque isso aí a gente ainda vai dar no capítulo 7. E como é que você sabe? Ah, é porque eu me adiantei. Vou liberar vocês mais cedo, já que não falta nada. Não, Pró. Na verdade, falta sim. Eu acho que a senhora esqueceu de cobrar a atividade que a senhora passou. Que quieta! Que foi, gente? Não, não, não. Não, não. Ah, problema de vocês. Vocês não fizeram. Eu quero corrigir. Bom dia, crianças. Oxe, Bia. Você tá coberta até a cabeça por quê? Não, nada não. Eu tô com frio. Meu Deus, o que é isso no seu pescoço? Vocês viram? Eu vi, eu vi. Gente, que band-a-de gigante. O que aconteceu? É, o que aconteceu, Bia? Eu não quero falar sobre esse assunto. E foi assim que eu descobri que talvez eu faça uma cirurgia de alto risco. Nossa, Bia, mas é muito sério? Pode ser que eu parta dessa pra uma melhor. Se é melhor, então parte logo. Meu Deus, Guilherme, você é muito insensível. Agora ela tá chorando, tá vendo? Gente, que emoção. Eu ainda acho que esse band-a-de aí da Bia é de mentira, hein? Mentira? Pode acreditar, eu não tô nem aí. Também não me importa mais com a sua opinião, não. Então tira o band-a-de pra gente ver o machucado. Não pode tirar, velho. Meu médico não deixa. Bia, mas até agora você não explica o que aconteceu direito. É, então, na verdade foi porque eu levei uma picada de uma formiga. Ai, pelo amor de Deus, eu não falei que era mentira. Mas foi uma formiga venenosa. Tá logo, Vanessa, o plano. Tá, Mirella. Hum, o que que eu falo? É, tava isso aqui mesmo. Ai, a Vanessa tá me mandando mensagem, pera. Débora, você tá suja de sangue. Eu tô aqui no banheiro. É agora, eu vou lá. Me deseja sorte. Eu sou a Mirella. Mas pode me chamar de amor da sua vida. E aí? Oi? Eu sou o Marcos. É, eu sei. Tudo bem? É, eu errei meu lugar. Já tô indo, tá? É que eu não sou sua dupla. Eu sei que sua dupla tá vindo. Eu sou a dupla. O que que tá acontecendo aqui? Amiga, desculpa. Eu juro que eu nunca mais vou brigar por macho na minha vida. O que que aconteceu, Mirella? Desencarnou do menino assim? Ele tem uma voz muito estranha. A voz, Mirella? Que loucura é essa? É, né? Eu acho defeito em todo mundo. Realmente, eu nunca vou namorar. Uhum. Crianças, mais um novo aluno. Rafael. E aí, turma? Tá. Alguém pode acompanhar ele por hoje? Eu, eu posso. Vanessa. Tá. Vanessa, sua tamaricã. Foi a professora que mandou. Coitada de Vanessinha. Você vai ver. O que que você tá fazendo aqui? Aqui onde? Na minha casa? Não, essa é minha casa. Meu Deus, me imagino a minha casa. Não, a porta tava aberta e eu entrei na minha casa. Como é que você entrou aqui? Sem saber o código e sem ter a chave da porta. É que a porta tava aberta, mas é minha casa também. Quer dizer, é minha casa sozinha. Só minha casa. Como é que é sua casa se você não tem nem a chave? Você espera a porta ficar aberta e eu vou sentar na minha casa. Eu juro que essa é minha casa. Que cínica. Não acredito. Eu vou ligar pra polícia. Não, por favor. Eu posso me explicar. Então pode começar a se explicar. Gente, vou postar a foto. Vou postar a foto. É que horas são... Oito. Era oito ou era nove? Melhor hora de postar foto? Oito. Ah, isso aí. Oito, isso aí. Então vai ser essa mesmo. Gente, o que que eu coloco na legenda? Melhor eu botar uma música, né? Eu boto qual? Um, dois, três, quatro. Não, mas aí vai aparecer música infantil. Se bem que as músicas de hoje só tem xingamento, né? Minha mãe vai ver. Não, não é possível. Não vou fazer isso, não. Música internacional! Mas aí tem gente que não fala inglês. Eu não falo. Acho que eu vou colocar emoji. Emojo, né? Perfeito. Pronto, estrela. Tá pedindo localização, gente. Se bem que é muito, né? Botar localização certa. Vou botar, tipo... Ai, lugar bom pra se viver. Não vou botar localização nenhuma. Hashtag não quando eu sou blogueira. Se bem que é bom botar pra teu alcance, né? Vou postar, vou postar. Prepara aí. Três, dois, um... Que isso é que hoje? Porque eu acho que hoje não a gente vai postar foto, não. Olha, acabaram de criar aqui o grupo da festa da Fernanda. Você vai? Mas que grupo? Como assim que grupo? Grupo da festa. Só para íntimos. Ah, uma festa? A festa? Mas que festa que é essa? Como assim festa? A festa da Fernanda que você acabou de falar. Fernanda? Mas o que é Fernanda, gente? Você não conhece nenhuma, Fernanda? Você acabou de falar que criaram um grupo chamado Festa da Fernanda. Fernanda tá dando uma festa e não me chamou. Nossa, meu Deus. Ela não tá... Eu não sei. Nunca esperei isso da Fernanda. Nossa. Não, mas a gente entende, né? Que às vezes a pessoa não tem como chamar muita gente, né? Assim, pras festas. É, né? A festa é só para íntimos. A festa é só para a família, né? Então, tchau. Água. Sua. Sua. Crianças, o almoço tá na mesa. Bora, bora, bora que a comida tá esfriando. Espera aí, mãe. Ai, Roberta, eu disse pra não comprar, né, esse videogame. Não quer me obedecer, não. Nem dos dois. Sai daí, eu tô no outro lado. Pausa logo esse negócio. Passar um dia todo nesse videogame, não pode pausar um segundo. Peraí, mãe. Eu jogo online, não dá pra pausar, não. Como é que não tem como... Ah, mas vai pausar. Vai pausar agora. Mãe! Bora almoçar? Você acabou de cometer o pior erro da sua vida. Ah, me deixe, pelo amor de Deus. A gente tava prestes a ganhar o maior campeonato mundial. Pois no meu campeonato, eu quero ver quem chega primeiro antes do arroz friar lá na mesa. O prêmio é um milhão de dólares pro grupo vencedor. E um carro zero. Aqui, meu filho, tome, posso continuar jogando? Jogo online, não dá pra pausar. Bora almoçar? Quase que você fica milionária, hein, mãe? Mãe. Que cara é essa, Pietra? O que que aconteceu? Você lembra do Gerson Peruá? Claro, seu amigo de infância, uma criança encantadora. Sim, ele está com problemas. Que tipo de problemas? Sim, é um pouco... Um pouco grave. Ele se meteu com pessoas erradas. Pietra. Eu só peço pra você não se meter, querida. Na verdade, eu quero ajudar ele. Não, você não vai. Querida, porque você sempre tem que andar com pessoas problemáticas? Mãe, eu não sou mais criança. Você não pode me obrigar a andar com pessoas que eu não quero andar. Eu quero andar com ele. Eu posso sim, porque eu sou sua mãe e você mora na minha casa. Eu me apaixonei. Você não sabe o que é se apaixonar. Eu tenho 18 anos. E ainda uma criança, um bebê. Nossa, Stephanie, você me fez perder o apetite. Ótimo, porque eu também não estou com fome. E eu não vou voltar até vocês não aceitarem o Gerson Peruá. Então você nunca vai voltar. E nós estamos noivos. Noivos? Que horas que a gente vai? Peraí, deixa eu só trocar de roupa que a gente vai. O que é que você vai vestir? Mas quem que se importa? A gente só vai na padaria. E vai pelada? O que é que tem você me dizer o que é que vai vestir? Acho que eu vou pôr aquela blusinha branca de ringue e uma calça skinny. Calça skinny... Ué, o que é que tem? Nossa, sem condições calça skinny. Imagina alguém saber que eu tenho irmã cringe que nem você. Tá, coloca outra calça. Não, peraí, peraí, peraí. Hum, e esse cabelo? O que é que tem no meu cabelo? Parte ele. Tá partido. No meio. Não. Parte, senão não sai de casa com você. Feliz? Bem melhor, obrigada. Ô, cringe, peraí. Por favor, não comenta com ninguém que você gosta de friends, ou sobre seu vice em café, ou que você usa vírgula, ponta exclamação, letra maiúscula. E por favor, não deixa ninguém descobrir que você escuta raça negra. Nossa, isso pra quê? Porque é cringe. Quer saber? Eu posso ser cringe, mas pelo menos eu podia encostar nos meus amigos da escola. E você que na aula presencial tem. Pegou pesada, hein, cringe? Oi, sogra. Oi, meninas. Oi, tudo bem? Você que é a sogra da minha irmã? Sim, sua irmã é a melhor nora que Deus podia me dar. A melhor que Deus tinha no momento. Oi? Não, a sogra, ela brinca demais. É que é criança ainda, né? Venham pra sala que eu vou servir uma sobremesa maravilhosa pra vocês. Aqui, meninas, eu mesmo fiz, viu? Ai, sogrinha, que delícia. Você sabe, né? A senhora é a melhor cozinheira ever. Ai, se minha mãe fica sabendo disso. Cala a boca. Desculpa, de quem que é essa sobremesa? É de coco. Quer me dar sua? Por que que eu faria isso? Você não gosta de coco? Adoro coco. Hum, relícia. Menina, vocês já terminaram? Sim, pode deixar que eu lavo a louça. Eu amo lavar a louça. Você tá vendo? Não, pera aí que eu vou ver se sair. Mãe, olha isso aqui. Disse que ama. Em casa agora é só ela que vai lavar, hein? Professor, você já corrigiu as provas? Claro que não, Madeline. Foi há dois dias a prova. Ainda falta muito tempo. Mas semana que vem eu corrijo. Professor, sim, eu já corrigi as provas. Ainda não. Mas já faz um mês. Um mês não é nada. É muito pouco tempo. Eu tenho várias outras turmas. O problema da geração de hoje é a ansiedade. Semana que vem. Professor. Madeline, eu ainda não tenho as provas. Mas eu já tô no ensino médio esperando a prova que você disse que ia corrigir no sexto ano. Isso se chama ansiedade. Calma. Professor, falta uma hora pra minha formatura. Ai, que bom. Divirta-se. Eu não vou poder me informar se a nota da prova do sexto ano que o senhor disse que ia me dar e não me deu. Como é que eu vou pro início e terminar da escola? Pra estudar essa prova pra fechar a nota. Madeline, que drama. Semana que vem de duas notas. Professor. Madeline! Eu tenho 37 anos, não consegui o emprego, não consegui me formar e por isso passei a minha vida inteira saltando idoso no ponto de ônibus. Por que você não vai buscar a sua prova? Olha só, um 10. Oi, seja bem-vinda. Você vai amar o nosso pré-do. Eu sou o Janete, do 402. A vizinhança é maravilhosa. Muito prazer. Uma coisa que eu odeio incomodar, mas é que tá faltando fermento. Eu tô fazendo bolo. Posso pagar com você? Aham, vou lá buscar pra você. Oi, Janete. Oi. É que eu esqueci de comprar pão e eu tô fazendo o café da mãe de Junior, meu filho. Você tem pão? Ai, aqui só tem mais dois pães. Tudo bem, eu te dou um. Janete, de novo. Ai, que eu senti um ser maravilhoso vindo daqui. Eu queria saber se eu e Junior pudemos estar aí com você hoje. Almoçar aqui em casa? Tá, vai, entra. Ué, a chave não tá pegando, que estranho. Janete, o que você tá fazendo na minha casa? Fazendo estrogonave. Na minha casa? Aham, troquei a fechadura também pra gente poder usar. Quer saber no meu comadrão? Esse cabo de mudança mesmo. Ué, vai se mudar por quê? Porque a vizinhança é maravilhosa, por isso que eu vou embora daqui. Ai, é verdade. Nós somos maravilhosos mesmo. Que orgulho. Não aguento mais escola, velho. Não aguento mais. Quero férias. Pra eu sair, curtir por aí. Que saudade, velho. Saudade de sair. Acho que eu tô com depressão. Ah, mas você só come e dorme. Nem vive a vida. Eu tô comendo na sua casa. Eu tô dormindo na sua casa. A vida de quem pra não ser vivida? Se você quer que eu vá minha vida, você comprou a passagem pra eu ir pro Caribe e nadar com os golfinhos. Você vai fazer isso? Você não nem fala comigo. Bom dia, senhora. Eu te posso ajudar? Moça, chama o médico. Eu tô passando muito bem. Aham, tudo bem. Olha, antes vai ter que passar pro pessoal da triagem. Não precisa de triagem, não. É giz, amor. Triagem, senhora. Corredora direita. Bom dia, senhora. A senhora poderia dizer o que a senhora tá sentindo? Eu tô sem respirar. Se espira. Tá mesmo? Não. Certo. Vou colocar isso aqui no seu dedo. Rápido, moça. Rápido, pelo amor de Deus. Vamos medir a sua pressão. Vai apertar um pouco, tá? Meu Deus, coloca um sinal lá pra você ter esse povo. Eu acho que esse povo não tá me escutando, não. Tá a temperatura, viu, senhora? Moça, se você demorar mais, vai tá menos de zero. Porque eu vou tá enfiada embaixo da terra num cachorro. Hum, não tá com febre. Porque eu estou morrendo. Certo, pode seguir, sala... Oi? Não sei, deve ter na segunda gaveta. Pode seguir, sala 3. Senhora? Hoje eu vou contar a história de uma mãe. Filho, você ainda tá acordado? Mãe, você pode ver se tem um monstro embaixo da cama? Ai, meu filho, você não tem que se preocupar com essas coisas. Mas tudo bem, eu olho. A mãe, mesmo achando isso uma besteira, olhou embaixo da cama da criança. Mas assim que a mãe abaixou, ela viu que estava errada. Mãe, tem alguém em cima da minha cama. Vem. Minha mãe quer falar com você. Tá, tá. Fala pra ela que eu já tô indo. O que que você fez? Sei lá, o que que ela quer? Não sei, alguma coisa você fez. Eu não sei, eu não sei o que que eu fiz. Não sei. Ai, não. Vai embora, vai embora. Minha mãe quer falar com você. Uhum. Não tem jeito, né? Você não sabe ficar quieto. Só faz merda. Só faz merda. Só dá pra você me deixar em paz, por favor? Isso. Vai embora. Fecha a porta. Fecha a porta, demônio. Fecha a porta. Minha mãe disse que ia falar com você. Tá, tá. Já tô indo. E é muito sério. Tá. Uhum. Porque ela tá muito estressada, sabe? Ela tá com um chinelo que ela não pegava faz um tempão. Sério? Pois é. Eu acho melhor você ir. E eu ouvi que você vai ficar sem celular. E sem videogame, talvez você não se comportar. Uhum. Eu ouvi. E eu acho que é verdade. Bom dia, Julinha. Bom dia, ô caralho. Júlia, nada de palavras. Foi mal a pessoa. Qual o capítulo que vai cair na prova de professor Maurício mesmo? Acho que é do 7 ao 12. Do 7 ao 12? Uhum. Cacete, eu tô lascada em geografia. Ele quer mesmo o quê, velho? Ele quer que a gente tome no meio do... Ô, Júlia. Hum? Luiz Miguel tá te chamando. Ah, manda ele se foda. Felipe, seu arrombado. Ué, vocês não eram amigos? Somos. Mas ele não deixa de ser um filho de uma puta. Júlia, eu deveria lavar a boca com sabão. Sabe o que que eu vou lavar? O quê? Eu vou lavar meu... Eita! Desculpa, eu vou lavar meu ânus, minhas nádegas, meu perional. Melhorou muito. Sim. Gostou do meu corte de cristo? Amei. Amou mesmo? Uhum. Tá que nem uma desgraça. Pô, velho, não para de me ligar. Eu mandava logo se fuga. É meu pai que tá ligando. Mandava do mesmo jeito. Será que você consegue trocar duas palavras sem me xingar? Não, já vi que não. Ué, eu não tô xingando? É, ô, moço, tô achando seu bebê um pouquinho estragado. Ai, deve ter feito cocô. Troca ele. Troca ele. É, troca ele. Tão bonitinho, né? Oi, tudo bem? Eu queria um iPhone. Oi, tudo bem? Temos cinco. Qual iPhone que você quer? É... Será que essa criança vale o 12, meu Deus? Vou tentar, né? O 12, pode ser? Você quer ver o preço? Não, não. Eu vim trocar mesmo. Certo, qual que é o seu? É um bebê. Um bebê? Ah, não vale o 12, não? É que eu nunca troquei um bebê. Não sou mãe. Tá, me dá ali aqui rapidinho. Eu volto. Olha, o gerente disse que vale o 11. Você quer trocar? Ah, tudo bem. Obrigada, viu? Tchau, tia. E aí? E aí, trocou o bebê? Troquei. Foi difícil fazer negócio, mas consegui. Você queria o 12? Nesse dia dos professores, eu quero agradecer aos meus professores. Foi com eles que eu aprendi a questionar minhas escolhas. Você tem certeza que quer ir no banheiro bem agora, na hora da explicação? A segurar minha ansiedade. Não, vocês podem ficar tranquilos, que eu só vou liberar vocês quando terminasse aqui. A descobrir novas habilidades. Você quer dar aula no meu lugar, Ana Júlia? Ah, porque tá falando tanto. Deve ser uma ótima professora. A ter paciência. Eu espero, hein? Pode começar à vontade, que eu espero. A me preparar para o futuro. Ah, mas no final do ano eu quero ver quem é que vai estar dando risada aqui. Quero. Aprendi o que é a liberdade de ir e vir. Quem quiser pode sair da sala. Mas se sair, não volta, não. E a amadurecer como pessoa. Vocês estão parecendo a turma de quarto ano, hein? Tá aparecendo. Feliz dia dos professores. Nós te amamos, professores. Bom dia, moço. Bom dia. Bom dia. Moço, você tem água? Água eu não tenho, não. Ah, é porque falaram pra gente que o Uber dá água. Eu não tenho água, mas eu tenho essas balinhas aí no fundo, se vocês quiserem. Ah, eu quero. Não pega não, vai que tem veneno. Veneno? Tem não. Moço, você pode passar na minha casa antes de a gente chegar no shopping? Na sua casa? Mas você não colocou isso na corrida. É porque eu preciso pegar meu dinheiro lá em casa. Onde é a sua casa? Ah, é pertinho, ali por trás. O lado contrário do shopping. É? É. Aí não tem como não. Você também se ferrou, porque agora a gente não tem dinheiro. E como é que vocês vão me pagar? Ô prof. Diga. Posso sair mais cedo da aula hoje, faltando assim uns 15 minutinhos? Por quê? É que eu tenho a apresentação geral do balé. Ah, então tá certo. Obrigada. Ah, que sortuda. O que é isso? O coque não é doida. É porque assim, no ensaio geral é muito corrido, então não dá tempo de fazer. E no carro fica balançando, então é muito ruim. Segura aqui pra mim. Isso é maior, é? É colando, é maior não. E você vestiu por baixo? É porque assim, é só chegar lá no balé e tirar a blusa da escola, entendeu? Porque às vezes não dá tempo assim de me arrumar. Mulher, ajeita essa postura, pelo amor de Deus. Minha professora Ângela ia te matar se viesse assim. Virou, sorriso, cabeça. O que você tá fazendo? É meu solo que eu vou fazer. Tá vendo? Tá tão na minha mente que eu fico repetindo e eu nem percebo. O que é isso? Minha sapatilha de ponta. Meu Deus, eu posso usar no intervalo? Claro que não, né? Você sabe que você pode lesionar a sua coluna se você colocar isso aqui sem estar preparado. Aff. Gente, já deu minha hora de eu ir. Vou ensaio, Ju. Boa aula. Ô, Cátia, pede pra Cata olhar o seu celular que eu vou dar mensagem pra ela. Fala com ela. Oxe, mas ela tá do seu lado. Que é? Ih, que climão é esse? Nada. Tô sentindo uma vibe estranha entre vocês duas. Tá tudo normal. É, tá tudo normal. Então dá um beijo e um abraço. Deus me livre encostar nela. Me encoste. Ih, estranho, hein? A gente tá normal. Não é, minha filha? Se você estivesse normal, você não tá nem ligando pra mim aqui. A gente tá conversando só vocês duas. Vocês só conversam vocês duas? Agora não é mais assim, não. Estamos mudadas. Gente, mas não eram melhores amigas até ontem? É, era passado. Num passado bem distante. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Gente, gente. O que é que tá acontecendo com essas duas? Por que elas não tão se falando? Desculpe. Que susto! Organizamos essa festa de surpresa pra você, minha filha. Valeu, mãe. Mas, gente, que estranho. Pela primeira vez na vida eu não desconfiei de nada. Quando que eles organizaram isso? Seu presente, querida. Nossa, avó. É... Eu amei! Que bom! Não! É que dessa vez eu amei de verdade. Como é que a senhora sabia o que eu queria? É... Vamos cantar parabéns! E tem vela? Todo aniversário tem vela. Todo aniversário esquecem a vela. Cadê a humilhação? Com quem será? Não queremos te constranger, amiga. Hum, peraí. Eu não conheço vocês. Pró, eu gostaria, assim, de fazer uma perguntinha. Posso? Pode sim, mãe. Obrigada. Então, assim, porque a minha filha Raíssa, do sexto B, eu percebo que vocês não mandam muita atividade pra ela. É normal? Porque, assim, eu acho que o jovem tem que ter uma coisa pra se responsabilizar, sabe? Eu não vejo ela fazendo muita atividade. Eu fico agoniada por ela. Olha, a gente passa assim. Raíssa aqui não tá entendendo. Não, mas a Raíssa é super responsável em casa. Tem alguma coisa errada. Eu acho que vocês não estão cobrando atividade mesmo. Eu acho que tem que ter um posicionamento da escola. Mais alguma mãe que quer falar alguma coisa? Aqui, Prózinha, bem rapidinho. Posso? Claro, pode falar. Pronto, eu quero saber se eu coloquei Guilherme numa escola ou numa creche. Porque eu saio de casa e ele está largado no meu sofá. Eu volto pra casa e ele está largado no meu sofá. O que é isso? Ele que não faz atividade ou vocês que não passam? A gente passa atividade. Guilherme que não deve fazer. Eu sabia, menina. A Lina falou que tu achou ele não. Não falou que tu achou ele não. Tá com você na sala de aula? Não, acho que não tá não. Ele é bem quietinho na sala. Como é que não tá? Guilherme, Vieira, sexto B, meu filho. Eu conheço. Eu sei que tá. Não, seu filho é muito educado. É vagabundo, menina! Mãe, eu tô me sentindo muito mal. Aconteceu uma coisa horrível. Ai, meu Deus do céu, o que que foi? Eu briguei na escola. Sim, e aí? Eu tava comendo meu lanche de boa. Ai, a menina chegou, me empurrou e puxou meu lanche de mim. Sim, o ápice da briga, qual foi? Ai, eu falei pra ela. Amiga, isso não se faz. Fui lá e peguei meu lanche de volta. Você devia ter pegado seu lanche de volta. Ainda ter xingado ela toda. Eu fui horrível, mãe. Eu vou ter que pagar uma terapia pra você, que você tá nesse estado. Eu te tupo, porra, meu Deus. Epa, volte. Vai fingir que nada aconteceu? Cortar fome lá na escola. Eu tava comendo minha batata feita de boa. Ele pegou e puxou da minha mão. E o que que você fez? Dei um burro na cara dele. Minha filha! Ah, velho, não tenho paciência pra essas coisas, não. Você não tá querendo resolver as coisas de outra maneira, não? Calma, ele vai no dentinho, você vai colocar o dente de novo. O menino perdeu um dente? Ele está errado. Não está errado. Você está errado. Era minha batata. Não é assim. Você é uma selvagem. Mas sabe o que aconteceu na escola? Eu comi duas vezes. Comeu duas vezes como assim. Um lanche meu e um lanche que eu roubei da menina. Ô, minha filha, roubou o lanche, foi. Essas coisas não se falam. Mas a menina era chata e eu tava com fome. A menina era chata, né? Tudo bem. Ela é chatona. Coisas que os professores fazem que me deixam irritada. Primeira coisa, quando eles falam, eu estou interrompendo a conversa de vocês? Ó, pra ser sincera, você tá. Porque assim, a gente tava conversando. A gente tava no meio da conversa e você tá interrompendo. A gente pode ter errado estar conversando no meio dessa aula? Pode ter errado. Mas você perguntando a gente se tá interrompendo, tá interrompendo. Só verdades. Segunda coisa, pedir pro aluno tirar o boneco da cabeça. Ou capuz, o que seja. Capuz no óculos de sol, tá, gente? Se você tá com um boné, a não ser que eu faça assim, eu estou olhando pra sua aula. Isso aqui não espreme o meu cérebro. Eu vou entender o assunto igual. Então não faz sentido. Terceira coisa, não deixar o aluno ir pro banheiro. Fazer as necessidades dele. Eu tenho necessidades igual você tem. Se você pode sair pra ir no banheiro, eu posso sair pra ir no banheiro também. Então, professores, por quê? Por que não deixar o aluno fazer o xixi ou algo que seja? Eu vou perder parte da explicação, eu vou perder, mas eu já não estava entendendo nada. Então, tudo faz. Quarto lugar. Por que escolher a criança que não está com a mão pra cima? Tem trezentas com a mão pra cima e você escolhe a que não quer responder. Por quê? Me responda por quê. Larissa. Larissa, você tá muito quieta hoje. O que aconteceu? Nada. Não, não é possível. Você tá pensando em alguma coisa. Não. Eu te conheço. Você tá preocupada com o quê? Fala logo. Com nada. Só tô vivendo. Mãe, Larissa, tá aqui no chão. Oi. Véi, o que você tem? Não tenho nada, não. Você tá sentindo o quê, Larissa? Eu tô bem. Você sabe que o frango que tá na geladeira tava estragado, né? Não. Ah, então é isso. Você comeu o frango? Não. Pô, véi, desiste. Não sei por que você tá assim, não. Você tá louca. Tá olhando o quê no celular? Nem sei, véi. Pô, você tá há duas horas aí parada. Não sabe nem o que tá fazendo? Só tô olhando aqui. Só tô vivendo. Meu Deus, Larissa. Que cabelo é esse? Penteou o cabelo hoje? Pior que não, viu? Seu rosto também tá todo manchado. Ah, maquiagem. Não consegui tirar. Maquiagem de quanto? Da semana passada, né? Que você foi pra festa? É o quê, véi? Não. Eu não tô acreditando nisso, não. Gente, mas tá dormindo até agora, é? Samanta, Samanta? Já é quase meio dia, minha filha. Tem nada pra fazer, não? Não. Mas já tá tarde demais. Eu vou te dar cinco minutinhos mais, viu? Cinco minutos. Eu volto aqui, viu, Samanta? Cinco minutinhos. Cinco. Tem gente que acha que tá no hotel, né? Que o café da manhã chega na cama. Hotel cinco estrelas. Pense em mim. Liga pra mim. Oh, minha filha, tá muito barulho. Vai silêncio aí. Agora pronto. Agora casa, gira em torno do sono de Maria Clara. Porque quer dormir até tarde, né? Não pode deixar fazer minhas... Tarde? Que horas são? Sete da manhã e você aí nessa palestrada? Sete horas da manhã? Mãe, é vinte de semana, mas não vou dar vontade, não. Ah, mas você vai embora. Levanta, levanta. Já, psst. Já tá dormindo. Mãe, você sabe onde tá? Psst. Sua irmã tá dormindo. Mas são duas horas da tarde já. Psst. É vinte de semana, ela precisa dormir. Ah, agora se for o senhor, eu vou chorar dando a cabeça, né? Ô, mãe. Da onde que eu vim? Da creche, ué. Você não acabou de chegar? Não, como foi que eu nasci? Foi... Sabe a cegonha? Já sei que é mentira. Não tem como um passarinho gigante me trazer voando. Claro que tem. E onde foi que ele me encontrou? A cegonha? Ela te buscou na fábrica de bebês. E como que eles fabricam os bebês? Com argila e leite em pó. Mãe! Que foi, criança? Então quando eu tomo leite em pó, eu tô comendo bebês? Não. Quer dizer, sim, é isso aí. E é por isso que você nunca teve irmão. Ah. Me desculpa por tudo, leite em pó. Eu vou resolver isso. Por que que o café tá com goa de terra? Próximo. Bom dia. Bom dia não, que hoje eu já tô prevendo que vai ser um péssimo dia. Ah, então eu queria saber... Vida amorosa, né? Uhum. É que eu tô muito desconfiada que... Tá traindo. Ele tá distraindo. Mas ele quem? Que eu não namoro ninguém? Então tá desconfiando de quê? Desconfiada que eu não tenho sorte no amor mesmo. Hum, realmente não tem não. Ó, flor de lótus. Que ótimo. E no trabalho as portas vão se abrir pra mim? Só se for a porta da saída, né? Que esse trabalho seu não vai te levar pra lugar nenhum. Pelo menos eu vou viajar esse ano. Andar de bicicleta na orla conta? Porque se contar... Minha vida é tão bosta. Não, fica calma. Toma esse pósinho aqui, esquenta água, mistura e bebe. Funciona? Muito. Agora vai me pagando que tem um monte de encalhado ainda na fila pra eu prever o futuro. Duas horas depois. Próximo. Oi. Voltou, querida. Dei um murro no meu chefe, me demiti do trabalho e comprei uma bicicleta. E por que isso? Porque você disse. Eu, eu não disse nada. Mas não é pra eu confiar em você? Eu só prevê esse futuro, eu não mudo, não. Não, mas tudo bem. Depois daquele pósinho que você me deu, minha vida vai ficar perfeita. Aquele pós, eu era só de com a mamila pra você se acalmar. Você que é namorada de Eric? Não. Não, a gente fica só, mas a gente não namora, não. Ah, é que vocês andam tão grudados que eu achei que vocês namoravam. Não, é que assim, na verdade, a gente ia ficar antissério, sabe? Aham, eu fico antissério. Mas namorar, não, não. Ah, eu pensei que namorar. Amiga, você lembra de Bruninho? Lembro, lembro. Aquele que você sonhava, era o seu sonho, seu comércio supremo. Ele me pediu seu número, quer que eu passe? Não, hoje tá doida. Você não quer que eu passe seu número? Não, não passa meu número, não. Amiga, mas era o seu sonho ficar com ele? Sim, mas faz tempo. Foi antes de Eric. Aí você não pode mais ficar com ninguém? Não. E Eric pode ficar com alguém? Ele não é maluco? Amiga, sinto muito, mas vocês namoram. A gente não namora, a gente fica sério. E aí, vai fazer o que amanhã? Vou jantar na casa dos pais de Eric. Ih, vai jantar lá? Mas você já conhece eles? Conheço, sempre janto lá com eles. Ué, e ele já foi na sua casa? Aham, ele sempre almoça na minha casa. Então, almoço é na minha casa, janta é na casa dele. Tá namorando já sério, amor de sério. A gente não namora. Olha essa foto, eu e Eric. Vocês já se conhecem há bastante tempo, né? Faz uns 5 anos que a gente fica. Nossa, Deus me livre. Lara, o que é isso? Eu convite de casamento com o Eric. Oxe, vocês vão casar? Engraçado que pra namorar ninguém tá preparado, mas pra casar tá, né? Mas até lá a gente vai namorar, calma. E aí, isso aí é bom? Uhum. E é de quê? É de vinagre. Hum, vinagre. Eu adoro vinagre. Você não bota na pipoca e tal. Mas aí, você comprou onde? No mercado aí perto. Você quer um pouquinho? Ah, se você insiste, eu quero. Ai, você comprou pra gente? Que fofa. E aí, sabe? Eu sempre passei fome a minha vida inteira. Você passou fome? Não, assim, sabe? Fome, fome não. Mas é que minha mãe não foi me deixando comprar salgadinho, essas coisas. Eu sempre passei vontade. Ah. E eu também não comi hoje, de manhã. Tô morrendo de fome até agora. Você quer? Ai, nossa, muito obrigada, muito obrigada. Você é um anjo, tá? Você caiu do céu. Quer um pouco? Não, obrigada. Menina, que me laveu esse que você acordou sozinha? Eu não consegui dormir, não. Eu tô muito animada pra ir pra escola. Nunca vi isso. É que esse ano, mãe, é o meu ano. Eu tô sentindo. Eu vou ser a melhor aluna da sala. Eu vou ser a mais popular. Aquele dia dos professores. Sei. Quero ver quanto tempo que dura essa animação toda. Ai, meu material tá tão lindo. Eu quero ver quem que não vai querer ser amiga de uma menina com material igual o meu. Todo mundo vai querer. Mano, será que vai ter menino novo esse ano? Menino bonito? Se eu arranjar um namorado esse ano... Véi, eu vou ver o romance adolescente. Eu nem tô preparada ainda. Acho que vai ter tanta gente nova esse ano na sala. Eu vou virar amiga de todos os homens novos. Vou virar amiga de todos. Eu vou ser mais popular. Tchau, mãe. Esse é o meu ano. Tchau, Roberta. Todo ano é a mesma coisa. E aí, maluca? Oi, João Pedro. Tem algum ano novo? Só aquele estranho ali. Crianças, abram na página 102, por favor. Eu quero férias de novo. Professora, eu queria mudar minha nota. Mudar a nota? Não, nota não se muda. A prova não era sobre democracia, não era? Era. E a democracia não diz que cidadão tem que ser ouvido? Disse. E eu não posso falar, não? Pode, Catrina. Então me diz, por que você quer mudar sua nota? A democracia diz que o povo tem o direito de participar das decisões do governo. Sim. No caso, o povo sou eu e o governo é a senhora. E eu não estou de acordo com a decisão que a senhora tomou. Qual sua nota? 4,5. E que nota você acha que merece? 10,5. Por? Porque a democracia disse. Disse o quê? Disse que eu tenho que participar da decisão e a senhora não me chamou pra decisão nenhuma. Tá, outro dia eu vejo isso. Ah, então esquece. Ué, por quê? Não, é que a senhora já não vai mais estar trabalhando aqui. Porque a democracia disse? Porque a diretora disse. Oi. Oi? Tem algum policial por aí? Não sei. Acho que não. Ótimo. Isso é um assalto. Como assim? É isso mesmo que você ouviu. Vai ser assaltada. Eu vou ser assaltada? Não, peraí. Eu não acredito. Não, moço, peraí. É que tipo assim, eu nunca fui assaltada. Todas minhas linhas já foram e tal. Eu nunca fui. Interessante. É o meu primeiro assalto também. Tá, vai. Pode começar. Se quiser, pode começar já. Onde é que eu assino? Preciso assinar nada não. Só me passa aí a carteira. Não quer o celular? É porque tipo assim, é um iPhone, tá? Tá ótimo. Por mim pode ser também. Acho que eu tô muito animada, né? Eu não tenho que fazer uma cara de medo, assim. É, faz uma cara aí. E eu tenho que tipo, ser mais grosso, sabe? Por favor, não me roube. Me dá seu iPhone. Posso ver essa arma? Pode, pode. Só cuidado que ela tá carregada. Polícia! Ei. Que? Eu tenho uma proposta pra você. Pra ganhar dinheiro? Se for de emprego, eu não quero. Uhum. Como é que é? Eu vou te fazer um convite pra você participar de uns jogos. Aqueles que você jogava na sua infância. Porém, com uma boneca assassina, sabe? Aquilo bem relax, pra você relaxar. E aí, se você perder, você morre. E se eu ganhar? Aí você ganha 45 bilhões. Apenas. Me fala quanto é que dá em real. Porque assim eu não sei converter, entendeu? É como se fosse uns 200 milhões de reais. Hum, e se eu perder, eu morro, né? É, mas você sabe que você tá cheio de dívida, né? Assim, pra arranjar um emprego, vai dar muita dor de cabeça. É pegar ou largar? Quantas pessoas estão participando, mais ou menos? Ah, mais de 200 pessoas. Tem muita gente, né? Todo mundo vai ter que morrer pra só uma sobreviver. Pode ser eu ou pode não ser eu. Tá, eu aceito. Bom dia. Porque eu tenho um assunto muito importante pra falar hoje. Ana Clara. Silêncio. Não, não, não. Pedrinho aqui, por favor. Vai pro seu lugar. Hoje não. Hoje não. Alguém sabe porque eu estou assim? Estressada? Não? Pois 10 anos que eu dou classe, 10 anos dentro da sala de aula, eu nunca recebi uma reclamação como eu recebi agora, de uma professora, professora Vanessa, saiu daqui abismada com o comportamento de vocês. Ela veio aqui me ajudar, me substituir porque eu não podia estar presente aqui em classe. E assim que vocês tratam ela, sempre a extração nas aulas dela, conversando, isso é uma falta de respeito. Pois a partir de agora eu não sou mais amiga de vocês, eu sou professora. Não contem comigo mais para nada, vocês me envergonharam. Valentina, bora mostrar? Tina. Minha filha, você não está me escutando, não? Como você está me vendo? O quê? Eu sou invisível com essa capa, ninguém me vê. Valentina, se você cair... Eu sou o The Flash. Hum, que legal. Mãe, você sabia que eu sou a criança de 8 anos mais forte do mundo? Olha, que sorte a minha, né? Eu vou abrir um buraco nessa parede, quer ver? Eu sabia, vou pegar a pomada. Sabia que eu tenho o poder de lementes? Que mentira, Valentina. É verdade, pensa no número aí. Pensei. Um, dois. Véi, como você sabe? É mentira, Bia. Ô, mãe! Mãe, quer ver eu fazer esse copo flutuar? Você não é doida. Valentina. Eu sou o The Flash. Oi, eu sou Dora. É, infelizmente eu já te conheço. Você quer brincar de esconde-esconde comigo? Não, garota, são seis da manhã. Vai se arrumar pro colégio pra gente não se atrasar? Legal. Legal pra quem? Dora, me passa o leite, por favor. Como se fala por favor em inglês? Se diz, please. Repita comigo, please. Você viu meu estojo? Vamos procurar o estojo. Ah, tá ali. Está vendo ele? Uhum, já vi ele, tá ali. Eu não estou vendo. Você tem problema, o estojo tá do seu lado, é só você me dar. Ah, onde? Dora, você já se arrumou pra escola? Eu preciso de ajuda para abrir a minha mochila. Você pode dizer mochila? Diga, mochila. Mochila. Mais alto. Por que eu tenho que falar mochila? Mochila, mochila. Mochila, mochila. O que é isso? Mochila. E aí, Lari? Meu irmão tá cada dia mais insuportável. Hoje eu falo com ele 30 vezes, ele não me escutou. Aí eu achei que era porque ele tava jogando e não tava me escutando, só tava viciado no jogo. Só que aí, véi, do nada ele levantou e foi embora. Por isso que eu cheguei tarde, porque esse maluco pegou o ônibus e não avisou o motorista que eu tava vindo atrás. Mano, tô pé da vida, véi. Só anotou as questões que estão no quadro aí. Não presta aí pra eu tirar foto. Oxi, o que que foi? Tá estranha também, é? Larissa, Larissa, Larissa! Pai, por que tá todo mundo assim? Ninguém tá falando comigo. O que que tá acontecendo com o mundo? Eu vou pesquisar, eu vou descobrir. O que que tá acontecendo? Nossa, vai que calor. Ainda bem que eu trouxe água. Ai, onde é que você comprou água? Eu trouxe de casa. Tô morrendo de sede. Aqui, pode tomar. Não, o que é isso? Sua água. A gente vai dividindo. Tá, o que que é, amiga? É que eu tô muito mal da garganta esses dias. E eu não quero passar pra você, não quero te contaminar, entendeu? Ah, então pode ficar, deixa eu só beber mais um gole. Que aí, você amata a minha sede e você bebe o resto da água. Tem certeza? Aham. Tem certeza absoluta? Tenho. Não tenha, não. Quê? É que é com gás. Odeio água com gás. Não passa a minha garganta. Eu acho até que eu tenho alergia. Mas é água normal. Fiorou. Porque eu sou um camelo. Eu não tomo água mesmo. Ah, não é possível. Um gosto ruim. Ah, odeio. Você não tava com sede agora, hein? É, uma sede de suco, de refrigerante. Mas água não. Gente, isso aí tá muito estranho. Gente, licença. Vocês tão com sede? Vocês querem água? Não, relaxa. Eu tô com a minha. E você, Catarina? Você quer água? Catarina nem gosta de beber água. Isso é sério? Porque tem um bebedouro aqui pertinho. É, não gosto isso não. Não gosto. Onde é que fica esse bebedouro? Suá Ari tinha uma vida bastante entediante. Ela ia pra escola, pra casa e dormia. Ia pra escola, voltava pra casa e dormia. Até que um dia um inesperado caderno cai do céu e tudo muda. Ela lê o manual do caderno e se surpreende. Toda pessoa cujo nome foi escrito nesse caderno morre. Nossa, que babuzeira. Mas eu vou guardar. Nesse dia, a Lari tira a sua primeira nota baixa. Lari, quanto você tirou? Três e meio. Eu tirei dois e meio e essa prova tava muito fácil. Essa professora aqui repetia gente de ano. Então, Lari tem uma grande ideia. Professora Stives engole a nossa prova e se engasga. Como se isso fosse real. Oi, Lari. Nossa, que viagem. Gente, o professor Stives morreu. É aí que Lari percebe que tem o poder em sua mão. Você tá passando gloss, Natália? Uhum. Meu Deus, pra que isso na cara? O quê? Esse reboco aí que você fez. Ah, é? Maquiagem que eu vou sair com o Bruno mais tarde. Oxe, eu nunca vi você passar maquiagem pra sair com ninguém. Mas pra sair com ele, eu me maquio. Natália, você não se maquiou nem no sua festa de 15 anos. Gente, eu só preparei ficar mais bonita. Ai, meu Deus. Meu gesto. Ih, se estressou. Calma, Maria Reboco. Vocês vão nesse festival que vai ter? Esse festival de rap, trap, essas coisas? É. Não, por quê? Você vai? Vou. Você vai, Natália. Você. Você só pode sofrer com o sertanejo, Natália. Tem nada a ver isso. É que eu vou com o Bruno, que ele ama esse tipo de música. Aí você vai escutar o estilo de música que você odeia por causa de Bruno. Eu não gostava tanto, mas agora eu gosto. Não gosta, vai só por causa de Bruno. Não, quando eu tava começando a conhecer ele, eu já... Pô, vai só admitir. É normal a gente apaixonada assim mesmo. Tá apaixonada, bichinha. E aí, bora sair domingo? Não, domingo não vai dar, não, que eu vou sair com o Bruno. Ah, claro. E vocês vão fazer o quê? E ir pro cinema. Você vai assistir que filme? A gente vai assistir o Exorcismo da Freira. Filme de terror, você vai assistir. Eu gosto. Não, você não gosta, nem vem. Você morre de medo, Natália. Eu tinha medo, mas eu sempre gostei. Você nem apaga a luz pra dormir, dorme de luz e a presa. Eu tô ficando mais forte. É porque eu tô mais... Essa é boa, viu? Essa é boa. Nunca foi saudável. Sim, gente, eu nunca fui, mas agora eu... Ô, Laís. Hum? Qual é aquela palavra ali da segunda linha? Tá escrito o que você tem por mim. Desprezo. Sentimentos. Deus é mais. Todo mundo sabe que você me ama, João. Todo mundo sabe. Já escala, Laís. Eu já tô ficando desconfortável. Por quê? Porque o Matheus não para de me olhar. Olha pra trás. Tá, pera. E? Não, eles estão olhando pro quadro. É que você tá fingindo. Eles estão olhando pro meu cabelo. Hã? Pedro, meu cabelo ficou mais bonito pra trás da orelha, pra frente. Sei lá, mano. Fala. É, pra trás. Deixa eu olhar. Pedro falou que eu fico uma gatinha de cabelo atrás da orelha. Jura? Juro. Ô, Laís. Oi. Amiga, eu tô trocando as mensagens com o menino aqui da sala. Quem, mulher? O Gabriel Novaes, ele é lindo, vai. Não, não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não. É, meu Deus, por quê? Amiga, ele gosta de mim. Há muito tempo ele vem soltando direto pra mim todo dia. Pelo amor de Deus. Não pode fazer juntos, não. Vai por mim, eu juro, é furada. Eu não quero que você sofra. Não se envolve. Tchau, Rafael. Tchau, Laís. Beijo. Rafael, quer me beijar? Você viu? Ai, gente, eu tô com pena da namorada do Henrique. Oxe, por quê? Porque ele ficou dando em cima de mim o dia inteiro. Ah, é, você é a mais gata da sala, né? Pois é, é muito chato isso. Bora, Cate, pode falar. Qual foi o boy seu que a cata pegou? Boy? Não tem boy nenhum. Tá vendo? Eu disse que não tinha nada a ver com boy. É boy, então? Não tem boy, não tem boy. A gente só não tá mais na mesma vibe de amizade. Ué, amigas mudam, né? Sim, uma pra melhores e outra pra piores. Vai, mas deve ter sido algo gravíssimo, né? Pra vocês pararem de se falar assim. E foi. Pode acreditar. Para de mentir, Catarina, que não foi nada demais. Vai, você tirou a cebola do meu sanduíche. Se você não tá lembrada, a gente ia dividir. E que momento que eu falei que ia dividir com você? Eu odeio o cebola. Você me conheceu sabendo que eu odiava o cebola. Eu odeio que eu ia te dar um petaço. Então você não disse que queria dividir comigo. Era só não dividir comigo. Tirava a cebola dela. Cala a boca. Tirava a cebola dela. Cala a boca. Eu tô mais que fazer, pelo amor de Deus, velho. Tô achando que é um negócio fofocar quente, um bagulho quente. Gente, eu juro que eu falei pra ela que era meio... Ah, Catia Cata, Catarina. Eu odeio o cebola, eu odeio você também. Uma cebola, pelo amor de Deus. Eu odeio o cebola, pelo amor de Deus. Mãe, mãe, bora lá rapidão na papelaria pra comprar meu material escola novo? Vai, Ana Thaís, mas a gente só vai comprar o material que tá na lista. Nada mais, nada menos. Tá. Que que é isso? Eu me surpreendo com a sua beleza, mãe. Que que você tá querendo, Ana Thaís? Não posso te elogiar, não? Ana Thaís. Eu quero ficar dentro do restaírus, mãe. Por favor, é meu sonho. Não. Pô, mãe, ano passado eu fui uma ótima filha, velho. Eu deixei meu quarto organizadinho. Eu passei de ano direto. E ainda compro o goraná pra mim e pra você toda hora, que esse goraná pega. É a sua obrigação. Mãe, isso aí vai me prejudicar muito, viu? Olha o que o professor mandou no grupo. Oi, turma. Passando aqui pra lembrar que quem usar o caderno novo do Harry Styles esse ano vai ganhar ponto positivo comigo, hein? Seu professor falou isso. É que ele é muito fã de Harry Styles. Leva, mas eu não quero ver uma nota abaixo. Tá. E vai ter que arrumar o quarto. De boa. E vai ter que levar seu irmão toda vez que você sair com suas amigas. Eu vou dizer pro professor que ele que compra o caderno de Harry Styles pra ele, que eu não vou comprar. Não, se o professor mandou, você vai comprar sim. É mentira, mãe. Eu inventei esse áudio e não vou levar meu irmão pra lugar nenhum.